A joia fina, lá em São Luís, em delas meninas E coragem a lua se domina Eu saí pra fé e depois só na alquina Passei folhinho, mas também cristalina E dei rolando Pui a saudade nova, pela medicina Moro em doviária, privilégio E da vida na polícia, sei demais Salão é terra dos meus pais Formado de sua mãe, amor de sua mãe O meu goi é velho, eu não entendo mais A vida é um dia dos tempos atrás Hoje é Goiânia, toda a solidária Ordem e progresso, Brasilia, nos traz Coração da patência em Goiânia Mas é verdade, coração da patência em Goiânia É verdade, né, Marcelo? Parabéns, Julio Obrigada Obrigada Obrigada